Eu canto brega porque sou brega Mas quem é que não é? Eu sou brega, gosto de cachaça e de cabaré Eu quero cantar pra vocês, aqui ou em qualquer lugar O brega apaixonado, com alegria, pula e canta Mas eu canto brega porque sou brega Eu sou o Zé, o Zé do brega Eu canto brega porque sou brega Eu sou o Zé, o Zé do brega Sandra, Sandra, Sandrinha Sandra, Sandra, só minha Sandra, Sandra, Sandrinha Sandra, minha rainha Eu queria te amar, quando te procurava Eu queria te beijar, que bom que eu te encontrei Pra amar, pra amar, pra amar, pra beijar, pra beijar A primeira vez que eu te beijei Logo me apaixonei Seus olhos brilhavam como as cores das águas Os olhos brilhavam como as cores das águas Das quebradas de uma cachoeira Sandra, Sandra, Sandrinha Sandra, Sandra, só minha Sandra, Sandra, Sandrinha Sandra, minha rainha Sandra, minha rainha